Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos ao level 4 de Curbs E é isso aí, Curbs 3s Vamos nessa que é boa beça E basicamente é isso, mais Curbs, yes! Agora com frequências boas Eu acho que esse aqui vai ser o terceiro episódio seguido que eu posso sem interrupções Porque eu faço o que? Eu gravo tudo junto Porque aí fica mais fácil E eu tomei um pouquinho de café Então o negócio vai ser meio um pouquinho mais doidinho, deixa a vez Oi amigo, você é um amigo, amigo? Tudo bem com você amigo, você é um espanador Muito bem, ok Bora com o senhor espanador na... Opa! Opa! Muito bem, espanador Não sei se é o melhor dos mundos, mas eu já perdi Então, a gente... Eu quero você Me dê Você faz... Ah, sério que eu... Você tá de brincadeira É sério, não estamos nem um minuto de vídeo Começo Começo Ah, esse aqui não é muito bom Eu não sabia que o negocinho ele ia me coisar ali Isso que é a sacanagem da sacanagem Opa! Venha Cadê o cachorrinho? Vai vir? Vai vir, vem, vem Vem, 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 vem Isso Opa! Aí, aí, aí Esse rapaz tá me... Me pegando aqui O homens É esse rapazota aqui Com licença, obrigado O senhor De novo De novo o senhor? Não? O senhor? Ah, ok Tá, ele taca coisas Até que coisas Tem que, tem que, tem que Você faz o que? Uou! Ah, tá, lembrei É um pouco violento Porque ele é meio que de cima Mas... Ah, você tem o pulo duplo Você tem o pulo duplo Pulo duplo Ui! Ok Pulo duplo, cuidado Ah, cego O senhor tá bem na porta Com licença, obrigado Não pode ficar tapaiando a porta Isso é meio... Radical O que que você faz com isso aqui? Ah, você vira um boomerang? Vamos nessa que é pra uma beça Bora Ah, eu quero... Eu não consigo porque ele não voltou em mim Ah, ele bugou Ok É sério? Ele fica eternamente bugável agora? Ótimo! Gostei Bora Vamos nessa Uou! Ué, por que você não tá bugando agora? É pra você bugar Fique bugando Fique bugando Ah Agora você não buga? Que safado É o boomerang que fica tentando encontrar ali E em algum ponto específico não me encontra Ótimo Uh, ele é rapidinho Ótimo 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 a mente também Ok Ok Isso, boa Bugável Opa Opa Já Eu disse Opa Já É, vamos ficar só fazendo assim Ô, 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 ô Eu sabia que aquilo ali ia cair Ah, por que tinha um Kirby ali em cima e eu não prestei atenção nele? Ah, você faz... Você aperta o botão errado Você faz o que com o... Com esse negócio aqui? Ah, é você esse? Não, obrigado Gostei do... Do passarinho aqui Passarinho simpático É, eu nem olhei o que o Kirbyzinho ia fazer ali Fala a verdade, viu? Ahm... O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá Ahm... Tá, desce Um pouquinho mais Ahm... Desceu Passou Desceu Uh Ok Eu não sei pra onde eu vou Eu acho que eu tenho que subir aqui Desse lado Não estou utilizando da melhor maneira O especial Nenhum Não... Oh, meu Deus Esqueci que ele fica... Ah, mas você é o bom Exatamente Você é explosão Explosão radial do peixe Sensacional Bora Bora de explosão radial de peixes Opa Explosão radial Do peixe Ô Não Ó, droga. Fui explodido radialmente. Que destreza. Eu devia ter feito isso, né? É muito mais esperto. É muito mais esperto ter feito isso. Realmente. Uh! Se esconde, se esconde, se esconde. E agora eu perdi o peixe radial. Que legal. Era só eu ter me escondido. Ai, às vezes a gente faz umas decisões na vida. Às vezes a gente tava desses dois que não são de acordo com a nossa psique. Ou, na verdade, são de acordo com a psique, mas é que a gente tá com a psique toda psicatada. Que a psique tucotigue tá toda psicatada. Entendeu? Entendeu. Já fica aqui. Já vem pra cá. Por que eu tô com três de vida? Eu morri tanto assim e eu tava com nove quando eu comecei a gravar esses negócios aqui. Agora eu tô com três. Também não tô indo atrás dos das estrelinhas, né? Eu deveria estar fazendo isso. Agora temos nuvens. Atrapalhadas. Atrapalhantes. Legal. Nuvens atrapalhantes. Que bacana. Oi. Eu vou deixar você viva. Vou deixar vocês todas vivas. Todas... Flores. 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 Com flores. Levaste-me tristeza. Com flores. Quem ouvia essa música no TikTok? TikTok não. Passava no Instagram. Com flores. Levaste-me tristeza. Com flores. É engraçada. Eu lembro. Eles deixam as estrelinhas tudo perto da desgraça do negócio. Que é pra você mesmo. Olha que ele ficou deitado ali. Sensacional. Eu não matei nenhuma flor. Eu ganho pontos por isso. Não. Ai, droga. Esqueci do Gloob. E vai. One up. Eu tava precisando disso. Esqueci do Gloob. Porque o Gloob poderia ter me ajudado nesse momento. Mas eu sei. É isso aí. Nuvens. Ah, eu tô no Cloud World. Não é verdade. A gente esquece dessas coisas. Você. Você. Yes. Vá. Cadê o... Cadê o maluquinho lá? Eu quero aquele maluquinho. O... Rosinha. O Rosinha. Queremos o Rosinha agora. Ah. Refluxo. Cadê o Rosinha? Pra eu sair rodando, rodando, rodando. Não tem... Roda, tem. Roda, tem. Roda, tem. Roda, tem. Roda. Yes. 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 Isso só vai. Agora é a vida que segue. Opa, pega aí. Tem um buraco. Tem um buraquinho. Ok. Vida aqui. Não, tem buraco. Eita. Não dá pra seguir tanto quanto a gente gostaria a vida assim. Mas... É. Relativamente não é sempre. Ok. Já adiou. E vai cair. Ok. Já a gente já... Bate aqui pra pegar mais um pouquinho. Venha. Venha. Eita. Eita. Como é que estamos? Estrelinha. Ups. Aí... Aí a outra lá foi embora. A outra lá que tava ali. Eu quero estrelinhas porque agora eu preciso de vida. Então a gente tem que fazer isso aqui agora. Tchu, 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 tchu. Que não é grande problema. Mas viu só. É que as estrelinhas dão tão pouquinho. Nem compensa tanto assim. Mas... Opa. Eu tô vendo ali já o... Buraquinho. Eita. Uma amizade. Como assim? Tô vendo buraquinho. Tô vendo ali já. Os maluquinhos. Exatamente. Vamos de boa. Vamos. Venham. Entra na... Na giratória. Isso. Vamos de boinha. Pra nós não... Né? Que o nosso problema é isso. Ando devagar porque já tive pressa. Com a música que ando nessa. E no... Nessa, né? Nessa, nessa. É assim que é a música. Todo mundo sabe que é assim que é a música. Ando devagar porque já tive pressa. Do não sei do que... Tem mais quedas? Espero que não. Espero que não. Isso que é uma queda? Não tenho medo. Parece uma queda. Não sei. Parecia uma queda. Não tem indícios de queda. Então não é queda. Né? Na teoria. Não tem indícios de queda. Não é queda. Aqui é queda. Né? Essa que funciona. Você vai falar pra mim que não tem queda. Então eu não vou. Eu vou. Porque às vezes... Às vezes pode... Ai, ó. Ó. Olha quantas estrelinhas boas. Ó, nóis. Oi, amigo. Tchau. Que bom esse joguinho. Você tá de vertigênio. Ok. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha a pedra. Uh. Só vai. Tchum. 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 Consigo. Só. Consigo, né? Não consegue, né? Morgé. Não consegue. Uh. Consigo fazer isso. E me deixa contente. Muito contente. Diga-se de passagem. Uh. Muito contente. Que eu não preciso... Exatamente. Não preciso entrar em confronto com ninguém. Olha só que beleza. Estratégia. Do verbo da estratégia. É isso aqui. Não vindo nada loucamente pra cima de mim. Tá. Tá. Opa. Ó lá, lá, lá. Aí, ó. Ó. Ó os buracos aí, ó. Ó os buracos aqui, ó. Peraí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou ficar batendo aqui no botão. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Aí. Boa. Aí, o escondidinho. Safado o jogo. Loco safado. Opa. É, eu tô vendo qual que é a ideia disso aqui. Uh. Opa, eu vou. Ah, não vou, não vou, não. Ai, por que que eu fui fazer isso? Eu sou muito burro. Por que eu fui inventar? Né? Tá dando certo. Por que que você inventa? Tipo isso. Por que que você inventa? Não inventa. Por que que você quer inventar? Uma burrice sem tamanha minha, viu? Pelo amor de Deus. Olha o bicho ali. Uma burrice, senhor amado. Negócio que a gente não... Ah. Não, não dá pra entender. Não dá pra entender porque sou eu. Literalmente. Uh. Droga, não queria o que eu canto. Oi. Uh. Eu acho que eu preciso de um nido aqui, né? Eu acho que eu que estava bem... É. Acho que era isso. Desculpe, seu pintinho. Não vou te dar... Sei lá. Eu não sei o que eu precisava aqui. É, eu acho que eu preciso... É, era isso. Feliz... Ah, eu tenho que esquecer do globo de novo. Ah. O bagulho foi isso que eu fiz na minha boca? Tá mais uma fãzinha. Dá pra gente fazer... Não sei. Vamos, vai. Vamos, 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 vamos. Dá chuva agora. Ok. Já está correndo. Uh. Ah, estou com fogo. Ok. T. Pega o T. Pega o T. Uh. O que é o fogo? O que é os fogo. O que é os fogo. O fogo é todo macetado ali? É porque está chovendo? Qual que é a... Qual que é o negócio? Aí. Opa. Aí. Boa. Aí. Vai vir o bicho. Vai vir o bicho. Uh. Bichos Bichos Bicho Falou que eu não tô levando a sério isso Não estou levando a sério Eu não tô levando a sério esse jogo Definitivamente Não estou levando a sério Esse jogo Ah Tem o peixe Tem o peixe Tem o peixe Yes Fogo neles Bora Só vai fogo neles Fogo em vocês A sério que não foi? Ele é o cutter Ah o cutter é a explosão né O fogo também é razoável Eu acho O fogo tá razoável Mas o cutter tá meio estranho né Deixa eu ver se eu pego esse aqui Esse cutter Aí Pronto Acho que assim fica mais Ponderoso Eita vocês voltaram né É Assim é bem melhor Pega aí Todo mundo voltou aqui Que que é isso aqui Olha essa ideia Olha essa ideia E eles tão voltando né Doideira Quero só Eu quero Dá licença Primeiro vocês Eu quero só Eu quero só atingi-lo Isso vai Pronto E sem respawn maluco aí Eita Ah tá Pra lá Boa Muito bem Pra lá Não Pra lá Não Pra lá Isso Aí vai pra cá Não é tão difícil assim Né Mas tudo bem Mas tudo bem Não é tão difícil Quanto parece Oi Ah Ah não 5 azul 4 vermelho 2 3 amarelo É isso 5 azul Lá vem Eu vou contar de novo Tá Vamos contar então Vai lá Ah 1 2 4 5 2 Vermelho Amarelo Tinha 4 Ai 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 Tá Eu não sou bom de memória Como vocês puderam ver Mas eu tenho uma explosão Pela boca Então eu Fico feliz Cadê os bichos vindo Olha os bichos vindo Meu Bicho vindo não vem não Você pode apertar um botão já Resolve tudo As paradas Aqui Tá Tá desse jeito Foi desse jeito Tô enxergando muita coisa Mas A gente tá indo Seguindo Seguindo aqui Seguindo ali Explosão Las explosões Opa 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 Quer ouvir o rapazinho ali Não quis muita interação Sensacional E aí Vem aqui Vem aqui Vai embaixo Safado Vem embaixo Né seu safado Você sabe que você vai apanhar Você sabe que você vai apanhar Ui 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 Sai Sabia que ele ia apanhar Sabia que ele ia apanhar Bom Quase episódio Eu esqueci do Globo Não esqueci não Vem é Globo Me ajude Boa Globo Droga Eu Muito bem Do prazer episódio Com mais Isso aí Obrigado por assistirem Valeu E falows Boa Boa